Contexto já é importante, né? Ela é uma filha mais velha, com dois aninhos teve o irmão, então assim, chegou esse aqui, o bicho pegou pro meu lado, tipo, perdi minha mamãe, assim, talvez você já tenha me ouvido falar algumas coisas sobre isso, mas é um ponto que eu acho bem, bem, bem importante e que pode ser uma das raízes mais importantes de tudo que vocês estão vivendo. Então ela começa a ter reações que, igual você falou, nem parece elas, né? Então tudo que ela fizer que vai tirar a mamãe pra ela, mesmo que seja negativo, acaba acontecendo sem querer, ela não tá pensando isso, ela não tá assim, agora se eu fizer tal coisa, você falou, ela sabe certinho como fazer a gente funcionar, ela não tá pensando isso, é um instinto mais forte que ela. Então a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é em resgatar uma conexão muito forte e positiva sua com ela, algum momento que vocês consigam, nem que seja uma volta no condomínio, no quarteirão, uns minutinhos que você tire por dia pra aquele momento só com ela, assim, e agora, e hoje, o que você quer me falar, o que nós vamos conversar no nosso momento, não sei se precisasse estar andando, então conversar, se puder ter esse momento em algum lugar, né? Mas livre, assim, só vocês, pra vocês, uma coisa das meninas, um momento das meninas, uma conversa das meninas, é uma hora que você vai ser amiga dela, só amiga, só amiga dela. Então, esse é um ponto que eu acho que vai ser muito legal, um resgate. Às vezes ela até, não, eu quero meu pai mesmo, mas isso tudo é instinto puro pra tentar fazer a mãe acordar, pra, olha só, aqui, isso não tá bom. E às vezes a gente não sabe, a gente pensa, não, o bebê pequenininho precisa mais de mim, então tudo bem, é mais velho ficar com o pai, ela até prefere o pai, até fica feliz, até, enfim, não é bom, não é saudável, né? Então, a gente precisa retomar e resgatar esse, não é que vai ficar tudo em cima da gente, tá? Não é a ideia que trazer todo o peso pra nós e o pai não ajudar em nada, não é isso. Mas é, a relação tá tudo bem, a conexão tá tudo joia, tá boa. Dentro da relação que tá tudo bem, que é a conexão que tá tudo boa com mamãe, o papai pode estar na jogada tranquilamente. Agora, aquela forma do papai ser, tipo, mais velho é com o pai, sempre. Ou o mais velho começa a rejeitar a mamãe porque fica com o pai, porque já sabe que só sobrou o pai pra ele, tá, né? Aí não é legal, aí ele tá dando sinais pra gente, sabe? Então, eu acho que cabe muito um lugar de conexão entre vocês. Isso também vai melhorar, tende, né, a melhorar, o ciúme do irmão e as brigas entre eles. E o, olha mãe, olha mãe, olha mãe. Dependendo do quanto conhecimento a gente tem, de quantos recursos a gente tem pra ajudar as crianças, Elas se unem e, dependendo de quanto a gente não tem muita informação e muito recurso sobre isso, Elas se afastam e cada vez mais ele fica, ó, foi ele, hein, não fui eu. Ó, ó o que ele tá fazendo, ó. Eu coloco um contra o outro. Quanto mais eu fico de mediadora, e aí eu preciso estudar um pouquinho, aprender a mesa da paz, Aprender a fazer um pouco mais de perguntas, né? Aí, ó, é mesmo? O que foi que aconteceu? Ah, então vamos lá na mesa da paz. Você pode construir uma mesa da paz, um cantinho da paz na sua casa. E aí você vai ter esse espaço que você vai ser mediadora. Ah, vocês estão se desentendendo? Então vamos fazer as pazes, vamos entender lá na mesa da paz, vamos conversar. Aí você vai ajudá-los a se ouvirem, a falarem. Então vai ter um objeto de fala, um seguro objeto de fala. Gostei disso, 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 disso. Então pronto, falou, falou, agora o que você faz? Entrega pra outro, quem falou agora vai ouvir. E você vai mediar, você não vai falar quem tá certo e quem tá errado, Você vai fazer o outro falar. Eu preciso que você faça isso, peça desculpas. Você consegue fazer o que ele precisa pra ficar bem? Não, porque eu consigo... E você consegue fazer o que eu consigo. E como é que vocês vão resolver isso? Vou dar um tempinho pra vocês conversarem, viu? Daqui a pouco eu volto pra ver como vocês entenderam. E aí você fica de longe, mas olha, não vai deixar um bater no outro. Se elas não estiverem conseguindo, você chega, dá algumas sugestões. Pode ser assim? O que vocês acham? Ah, ainda não? Ah, pensei que eu ia ajudar, mas então vou deixar vocês conversarem mais um pouquinho, sabe? E que você não tenha que ser você a decidir quem tá certo, quem tá errado, quem tem que ceder, quem tem que pedir desculpa, quem tem que... Porque daí eles vão ficar o tempo inteiro. Olha a mãe, olha ele, olha a cara. É que você que tá sendo o centro de toda coisa ali. Então é essa dinâmica que a gente precisa mudar. Tem que ser diferente. Tem que ser sobre eles mesmo. E a gente só mediando a relação deles. E aí entre eles, eventualmente vão se desentender, claro, todo mundo se desentende. Mas não vai ser por disputa de mamãe. Então, essa parte de combinar sobre compra é sempre muito legal. Então assim, vai sair, vai ter coisas pra comprar, então já combina antes. Hoje é dia de comprar? Nós vamos comprar alguma coisa? Ah, nós vamos aonde? Tem coisa que eu vou comprar lá. Mas hoje nós não vamos comprar. Hoje não é dia de comprar, é dia de sair pra passear. Viu, gente? Tá combinado? Pode ser. Então, se tiver alguma coisa lá que vocês gostem e queiram comprar, o que nós vamos fazer? Vamos criar uma lista? Então é legal, porque é uma forma de você acolher o que veio deles, mas não compra. Então assim, vamos criar uma lista? Se eu tiver alguma coisa que vocês vejam lá e que vocês queiram comprar, hoje nós não vamos comprar, tá? Nem os adultos vão comprar hoje, tá? Hoje ninguém vai comprar. Nós vamos sair pra passear. Ou só vamos comprar o lanche do passeio. Comprar alguma coisa que a gente queira, nós vamos pôr na lista. Pode ser um bloco de notas do celular, qualquer coisa assim, né? Pode ter uma lista com o nome de cada um, né? Daí, na hora que for a hora de comprar, quando tiver no dia de comprar, a gente volta pra lista. Se vocês ainda quiserem o que tá na lista, a gente compra. Se vocês não quiserem, no dia de comprar, vocês escolhem o que vocês querem comprar. Só pra ter um lugar ali pra colocar. Não precisa seguir. Não precisa... E também eles vão tomando consciência depois que algumas coisas a vontade dá e passa. Não é uma coisa que a gente queria mesmo. A parte que você falou que a mais velha tá convivendo com o irmão mais novo e com uma amiguinha mais nova, então acaba puxando ela um pouco pras coisas de mais novos também, é fato, é verdade. Então, uma forma da gente lidar com isso é mostrar pra elas vantagens de ser mais velha. Em alguns momentos. De preferência quando ela não estiver com os outros, né? Mas, olha, tem umas coisas que são tão legais de ser mais velha, né? Mais velha pode isso, já consegue aquilo, já alcança tal coisa, já pode em tal brinquedo. Então, em alguns momentos, né? Mas falar de um jeito que ela não fique fazendo fusquinha por mão, que não é essa a ideia, tá? Mas só dizer, quando você perceber que ela viu alguma coisa, que ela tá se comportando, querendo ser mais nova, você fala, é legal também ser mais novo, né? O mais novo tem isso, tem aquilo, eu percebo também. Mas e o que tem legal de ser mais velha, hein? E aí você vai trazendo ela pra esse lugar também. Também tem coisas legais de ser mais velha, né? Então, você vai trazendo com cuidado, evitando uma comparação direta, uma competição. Isso é verdade? Isso também é verdade. Isso é bom? Isso também é bom. Nós não estamos competindo, tá? Nós não estamos vendo quem é melhor, o que é mais legal, não. Isso é bom, isso também é bom. Tem coisas boas aqui, tem coisas boas aqui também. Em alguns momentos, ela quer ter a mãe que a criança mais nova tem. Isso é um pedido muito importante. Então, quando ela regride, quando ela começa a se portar como bebezinho, ela tá falando, eu quero ser tratada igual ao mais novo. Eu queria ter a mãe que o mais novo tem. Quando você perceber que ela tá regredindo um pouco, pensa assim, eu vou ser a mãe do mais novo pra mais velho. Então, a gente precisa mesmo estar muito consciente, muito ligado disso, pra não provocar essa desavença entre eles e essa vontade de regredir do mais velho. E o mais velho sempre querendo achar um lugar pra ser visto e tratado como o mais novo. E isso, às vezes, se arrasta por uma vida. Então, você já entendeu isso agora? Ótimo. Então, entrega pra mais velha a mãe que o mais novo tem. E ela vai ficando bem no lugar dela. O mais novo ser grudinho, querer colinho, a gente gosta. Esse é o maior problema. Não é ele querer, é a gente gostar. A gente alimenta isso. Aí, ele quer mais do que ele quereria. Porque ele sabe que mamãe gosta. Intuitivamente, tá? Não preciso falar. É sentido. E aí, eu tenho uma conexão aqui, ó, com o meu mais novo. Que louco pra mais velha, assim como o mais. Colo, vem todo mundo. Mamãe tem duas pernas, vem um pra cada perna. Não fica mais de colo só com o pequeno, viu? Então, a hora do colo, o mais velho veio pra querer colo, fala, vem cá, vai ser também. A hora do colo. E pega os dois. Senta no chão, senta no sofá, traz um pra cada perna, né? E você não fica se alimentando desse colo com o mais velho. Que esse colo do mais velho seja uma necessidade dele, não o nosso. Ele quer, você entrega. E pronto. A hora que ele quer sair, ele sai e pronto. Você vai ver que vai diminuir. Se tiver em algum momento com o mais novo só, também tudo bem. A hora que você aproveita o mais novo, só ele. Mas você não aproveita um filho só ele na presença do outro. Nunca. Nunca. Porque isso vai afastá-los. Você vai botar um contra o outro. Isso vai gerar um problemão. Quando a criança me conta, né? Jantando e raspando a coisa na mesa. Ah, menino, para que você tá irritando. Aí a outra vai... Mesma coisa. É atenção negativa. Tô passando fome. Isso dá atenção? Isso dá ibope? Quero. Lógico que ela faz de caso pensado. Mas não é um teste racional. Tá me testando. Tá me manipulando. Não é isso. É fome. Então, nesse caso, né? O menino tá raspando isso aqui. Ai, que barulho. Vamos fazer uma palminha? Chama pra outra coisa. Convida pra outra coisa. Incomodando o quê? Fala, ah, gente. Vamos fazer assim, ó. Uma formiguinha andando aqui. Quem consegue, hein? Fazer uma formiguinha. Muda o foco. Conduz o cérebro. Em vez de falar o que não, fala o que sim. Vale a mesma coisa pra hora de dormir e as coisas de comer, né? Vai pedir. Você já sabe que você vai. Aí ganha atenção e ganha tempo também. Provavelmente, ela tem um temperamento mais forte. O temperamento mais forte, ele tem dificuldade pra desligar. Ele não gosta de dormir, sabe? Ele resiste ao sono. Por quê? O temperamento mais forte é força. Sono é fraqueza. Fica achando coisa. E ela sabe. O que ela pode achar que vai funcionar? Água e comida. Então, pra resolver isso, o que você vai fazer? Combina com eles uma rotina. Já tem uma rotina colada na parede? Então, é a rotina com eles, né? E na hora de construir a rotina do dia, lembra isso. Ó, aqui escova a dente e dormir. Tem comida nessa parte da rotina? Não. Água, você leva no quarto. Deixa uma aguinha lá no quarto. Eu tenho que me alimentar antes de escovar os dentes. Depois que escovar os dentes, tem comida aqui na rotina? Ó, não tem. Tá lembrando, né, gente? Então, na hora que estiver comendo, vai escovar a dente? Você já pergunta. Alguém quer comer mais alguma coisa? Que agora nós vamos escovar o dente, né? Depois que escovar o dente, tem comida? Vamos olhar lá na rotina. Usa o visual deles. Vai lá na rotina. Não tem, ó. Depois que escovar o dente, é o quê? Dormir. Né? Então, alguém quer? Última chance do dia. Alguma coisa pra comer? Quem quiser, come agora. Aí você antecipa, já que isso vai estar sendo uma recorrência. Sabe? Finalmente. Já tem a rotina, então combinado não sai caro. Tá visual pra se lembrar. Você lembrou ali antes de escovar o dente? Ai, mãe, mas eu queria comer, porque deu uma fome só agora. Ai, que pena, né? Mas você comeu bem hoje. Você comeu isso, você comeu aquilo. Pode ficar tranquilo. Viu? Essa fominha vai passar. E que vão dar bastante resultado. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto